Música Música Eu falo mal e sento, eu falo mal e Kiko Eu não lago meu cachorro, meu malvado favorito Eu falo mal e sento, falo mal e Kiko Eu não lago meu cachorro, meu malvado favorito É o nome do Rio de Janeiro É o nome do Rio de Janeiro Música 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 Não te laço, seu puto cachorro safado Vida, eu falo mal, então me vá Seu puto cachorro safado Vida, eu falo mal, mas não te laço Seu puto cachorro safado Vida, eu falo mal, então me vá Seu puto cachorro safado Eu falo mal em centro, eu falo mal em quinto Eu não lavo meu cachorro, meu lavado Favorito, eu falo mal em centro Eu falo mal em quinto Eu não lavo meu cachorro, meu lavado Favorito Eu falo mal em cima, aê! Aê!